Fala galera, Dodge Ram 0KM marcando presença na cartóis Esse carro nós fizemos a instalação da película Dinama Cerâmica G20 na frente, G5 nas laterais Vocês podem ver, o carro ficou aí completamente lacrado Dá pra ver nada dentro do carro Mostrar pra vocês a visibilidade interna Se liga na visibilidade desse insufilme A película U3R Pro G20 na frente O G5 na lateral A gente consegue perceber o G20 um pouco mais claro que o G5 A gente consegue enxergar aí o retrovisor de boa Para a brisa a gente consegue enxergar perfeitamente Tá aqui no estacionamento do Shopping New York A película ficou perfeita A película tem garantia de 4 anos e repele até 94% do calor Isso é mais um trabalho da cartóis galera Valeu E aí